Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, sempre agradecendo muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência aqui nesse dia que o Senhor fez, que o Senhor abençoou. Quero já deixar aqui um versículo do dia, anota ele aí, 1 João 4, verso 20, diz assim, Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não ama seu irmão a quem vê. Olha aí o versículo do dia, Deus quer ser amado no próximo, então se você amar o próximo, você ama a Deus. E a recíproca não é verdadeira, porque se você não ama o próximo e você diz que ama a Deus, você não ama a Deus, porque Deus quer ser amado no próximo. Então, Deus colocou pessoas ao seu redor para que você possa amar e Ele ser amado através de você e do seu testemunho. Que o Senhor te abençoe e te guarde, viu? Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti, que te dê a paz. Receba aí essa palavra no início deste programa. Muito bem, hoje no Antenado na Geral, vamos falar sobre Judas, fracasso ou mal necessário? Assunto muito bacana, muito polêmico e muito pertinente aí para o Antenado na Geral. Para participar e me ajudar no debate de hoje, eu convido ele que é pastor, vice-presidente da IC, é líder de jovens e ministro de louvor, Kleber de Paula. Bem-vindo mais uma vez ao Antenado na Geral. Uau, que legal estar aqui, Pablo. Deus abençoe e será um grande prazer a gente poder discutir um tema tão importante, que eu tenho certeza que muitos têm essa dúvida e a gente vai poder um pouquinho aqui ajudar a esclarecer, né? Sobre tudo isso e eu tenho certeza que será a benção. Ele também que é pastor na Assembleia de Deus Ministério de Campinho, Adriano Rocha. Bem-vindo, Antenados na Geral. Graças a Deus, Pablo, a todos os amigos aqui, Jonas, Kleber, Alain, a vocês de casa aí, que seja realmente o momento que marque. Tanto para nós, que a gente aprende muito quando vem aqui e para vocês que estão em casa aí. E ele também que é pastor, auxiliar na ADVEC e dirigente da filial ADVEC Paratinga em Vista Alegre, Jonas Almeida. Bem-vindo mais uma vez. Prazer estar aqui, é sempre uma benção estar aqui, como o pastor Adriano falou, a gente aprende também. Então, espero que seja útil pra você que está nos assistindo. Tenho certeza que será uma benção. Ele também que é pastor, presidente da Igreja União em Cristo, Alain Crambo, meu amigo também. Bem-vindo mais uma vez ao Antenado na Geral. Amém. Bom dia, Pablo. Bom dia, queridos pastores. E você que está nos assistindo, nós temos certeza que esse tema vai ser de grande relevância pra sua vida e pra nossas vidas. Eu vou dizer aquilo que os queridos pastores dizeram aqui, todas as vezes que eu tenho vindo aqui, e eu saí com mais conhecimento. Aprendi muito aqui. Aqui é uma escola, viu? Estamos aprendendo juntos. Glória a Deus. Então, que Deus possa te abençoar e que Deus possa nos abençoar, Deus possa nos dar sabedoria pra responder essas perguntas, essas dúvidas. Em nome do Senhor Jesus. Muito bem, eu concordo com o pastor Alain, que as vezes a gente aqui, na verdade, leva mais do que a gente traz, né? A gente acaba indo pra casa com mais enriquecimento, com mais conhecimento. Pastores, vamos lá. Quero deixar aqui uma pergunta pra vocês me ajudarem a responder. Judas viveu com Jesus. E por Cristo ter enxergado algo nele, foi chamado para ser um apóstolo. Mas, ainda assim, Judas perdeu sua maior oportunidade. Por que que Judas perdeu essa maior oportunidade? Por que que ele traiu? Por que que ele fez o que fez? Vamos lá, começar aqui. Pastor Kleber, por que que Judas perdeu essa grande oportunidade de caminhar com Jesus até a morte? É, Judas foi um dos... Talvez, como a pergunta é, talvez tenha sido um fracasso, mas a gente também pode entender que tudo há um propósito de Deus. Deus, ele sabe todas as coisas. Deus não é pego de surpresa assim como nós somos. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, sabia que Judas o trairia. Só que eu tenho pra mim que o grande problema de Judas não foi a traição de vender Jesus. Foi a falta do arrependimento. O que veio ao coração de Judas foi um remorso. Aquilo que talvez a gente tem quando comete um pecado, mas, de fato, não tem o arrependimento. Porque a gente entende que o arrependimento que leva o perdão, não o remorso. O grande problema de Judas foi o remorso que ele teve e não o arrependimento que ele deveria ter. Porque Pedro também traiu Jesus ao negar Jesus. Mas a gente sabe que a Bíblia nos ensina, nos informa, que alguns dias depois, Pedro estava envolvido no maior avivamento que a palavra de Deus pode nos informar, que foi lá no dia do Pentecoste. Então, os dois traíram, só que um teve arrependimento e o outro teve remorso. O que precisa ter pra haver o perdão de Deus é o arrependimento. Então, eu acho que Judas, ele falhou nessa parte. Traí, traímos em todos os momentos, porque deveríamos ser muito mais daquilo que somos. Mas quando há arrependimento no coração, Deus, ele tem o poder pra perdoar. Pastor Jonas? Eu acredito que, na verdade, os dois. Foi um fracasso, mas também um mal necessário. Por quê? Tem gente até hoje malhando Judas, né? E eu falo isso lá na igreja. Eu falo que Jesus veio a essa terra só foi pra morrer. Ele veio a essa terra pra morrer por nós que estamos aqui. Então, era algo que já estava no plano. O próprio Jesus disse, a minha vida ninguém toma, eu a mesma dou. Então, tudo isso já estava no projeto. A própria Bíblia vai dizer que é necessário que venha o escândalo, mas ai de quem ele sobrevier. Então, tinha uma vaga lá pra ser preenchida. E ai, vai dizer que ele deixou o diabo tomar o coração dele e ai ele começou a planejar essa traição. Então, assim, é o que eu acredito. Eu acredito que tinha uma vaga pra alguém o trair. É necessário que venha o escândalo. Vai acontecer. Alguém vai o trair e Jesus precisava morrer pra que nós tivéssemos o perdão. E Judas acaba entrando nessa parte. Mas como o pastor Kleber falou aqui, uma coisa que é separado disso, da traição, é a falta de arrependimento depois. Eu enxergo duas atitudes aqui. A primeira, a traição. E a segunda é a falta de arrependimento, que talvez seja ainda pior. Porque depois dele ver que fez a bobagem, ainda assim ele não recorre a Jesus pra pedir perdão. Eu estava pregando ontem lá na igreja e eu estava falando sobre a história de Geazi também. Geazi é alguém que a gente não quer tocar na Bíblia. Por quê? Mas eu achei algo interessante. Depois que ele vai lá, ele mente pra Eliseu. Quando ele volta pra Eliseu, Eliseu pergunta pra ele assim, de onde vem Geazi? Aquilo ali era a chance dele se arrepender. Só que ele continua mentindo. Ele fala, eu não vim de lugar nenhum. Então, algo que você possa refletir durante a vida, nós temos muitas oportunidades de se arrepender. Assim como Judas teve. Que você aproveite sua oportunidade. Interessante que o pastor Jonas está falando aqui sobre essa vaga que tem que ser preenchida. Que essa profecia tinha que ser cumprida. Na vida, Jesus tinha que morrer. Mas assim, essa vaga era de Judas ou Judas se fez, se escalou pra entrar nessa vaga? Porque ele começou muito bem. Provavelmente deve ter operado milagres. O cara era de confiança. Tinha uma moral ali. Pra ser o tesoureiro, era de confiança. Pra ser o tesoureiro, tinha uma moral boa no meio do grupo, no meio do colégio apostólico. Mas assim, como é que a gente pode entender? Judas foi predestinado pra ser o traidor? Ou ele se fez traidor, essa vaga estava aberta e, pelo livre-arbítrio dele, chegou lá e, olha só, sou eu e o cara. Aí Jesus vai dar o pão molhado e diz, vai, que tem que fazer, faça depressa. Como é que a gente pode entender isso? É complexo, né? Essa pergunta aí. Um fracasso ou mal necessário? Se a gente cair nessa corrente aí da soterologia, a gente vai abrir pra essas duas teologias aí, os arminianos e os calvinistas. E no calvinista, tem aqueles que têm uma linhagem ainda mais fatalista, que dizem sim, que Judas foi escolhido pra ser o mal necessário, né? Eu discordo um pouco dessa, porque a gente fugiria da real proposta bíblica, que é o amor do divino. Deus, um amor tão grande, escolher um ser humano pra ir adentrar ao inferno, foge um pouco daquilo que a gente tem aprendido ao longo da história. Eu acredito que Judas, ele, como todos os apóstolos, iniciaram a sua carreira no colégio apostólico, mas passaram por um tratamento. Não foram iniciados os homens perfeitos. Eles começaram e o próprio Cristo, próximo deles, tratou de muitos, como Pedro. Que ele começa um camarada totalmente arrogante, totalmente bruto, totalmente descrente, e acaba sendo um dos grandes pregadores e evangelistas. Gosto muito das cartas que Pedro escreveu. Então, ele teve um progresso. A gente vê Pedro antes de Atos capítulo 2 e um Pedro depois totalmente diferente. Um homem que nega Jesus a ponto de usar uma frase muito dura, eu desconjuro, eu não conheço ele. Tá lá no capítulo 4 de Atos, eu acho que não, enfim, em nome de Jesus Cristo. Então, aqueles que vocês o prenderam e o mataram, mas que o Deus Pai o ressuscitou no nome dele, que este agora está andando. Então, a gente vê um progresso na caminhada. Então, eu creio que Judas não alcançou esse progresso. Ele não se libertou, ele não permitiu com que tudo que Cristo ensinou, apesar de pregar o evangelho, porque ele pregava o Cristo vivo, ele anunciava ali que ele era o Messias, mas não foi tratado. E a gente vê isso hoje, homens que pregam a palavra, homens que arrastam multidões por suas pregações, mas na realidade, o seu caráter não foi mudado pela palavra do evangelho. Estes ouvirão no último dia a frase mais triste, ou melhor, as entres, as frases tristes da Bíblia, uma das mais tristes, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço, Senhor, mas eu preguei no teu nome. Milagres aconteceram quando eu falava, milagres aconteceram quando eu impunha as mãos, mas vocês nunca me conheceram de verdade. Então, creio que foi assim, Judas não entrou nessa proposta, Deus escolheu ele para ser a famosa bola da vez. Não, ele se deixou levar, não permitiu com que o evangelho, que ele pregasse, que ele pregava, entrasse no seu coração e fizesse nele o que fez em Pedro. E Adriano, mostra também que nem sempre a culpa é do professor. Judas teve o melhor professor e ainda assim fracassou. Então, assim, é um alerta também para nós pastores, às vezes vai ter gente que você vai ensinar, você vai dar o teu máximo, você vai se esforçar, você vai dar o suor e ainda assim ele vai decidir não dar certo. Então, é triste, é triste. Porque a vida tem a autoresponsabilidade, né? Às vezes acontece isso mesmo, a pessoa pode ter o melhor professor, o melhor pastor, mas a responsabilidade é dele. E eu vejo gente botando culpa, reclamando da igreja, a igreja está assim, a família está assim, o país está assim, mas a responsabilidade é tua. Nós temos o que a gente merece, não é verdade? Não é que Deus quer nos dar o mal, mas você tem o que você merece, porque você não faz nada, às vezes, diferente para ter um resultado diferente. Judas estava no meio de tanto milagre, tinha tudo para dar certo. É aquilo que dizem, não é o lugar, é a pessoa. Aí vai falar de Adão e Eva, elas estavam lá no paraíso e ainda assim conseguiram pecar. É o livre-arbítrio, né? Mas, querido pastor Pablo, eu queria construir uma linha de raciocínio aqui. Quando Jesus Cristo vai escolher os seus doze discípulos, a Bíblia vai dizendo que Jesus Cristo vai ficar no monte, ele vai orar a noite toda, a madrugada toda. Aí, depois disso, ele chega no monte. A multidão está ali no monte, está embaixo. E no meio da multidão, ele levanta doze. Imagina o que aconteceu. No meio da multidão, você ouviu o teu nome e ainda ser nomeado apóstolo. Você se tornou o secretário do homem mais famoso daquela época. Gente, que coisa maravilhosa. E no nome de todos eles, Judas Escariot, o camarada some. Tudo bem. Agora, depois, nós fazemos uma pergunta. A grande pergunta hoje. Fracasso ou mal necessário? Será que Judas foi apenas objeto de uma manipulação de Deus para chegar ao objetivo, a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário? Ou será que Judas, apenas Deus pela sua onisciência, não é? Ou anuncia na Bíblia, não é? Anuncia na palavra, na sua onisciência. Ou anuncia já sabendo, prevendo os atos dele, nas suas escolhas. Anuncia que ele seria o traidor. É uma grande pergunta que nós temos que resolver. Mas vamos lá. Algo que eu queria apresentar aqui para os irmãos. Da forma que eu respondo a esta pergunta. A Bíblia vai dizendo que quando Jesus Cristo vai, Pedro, junto com os discípulos, Judas já havia falecido, já havia se suicidado. E Pedro estava no meio dos quase 120 discípulos do Senhor Jesus, uma igreja emergente. E ele se levanta, ele fala o seguinte. Há um lugar que está vazio aqui. Há um apóstolo que estava no nosso meio que morreu. E nós precisamos levantar um outro. Para que se cumprisse as escrituras. Por isso que aconteceu. Ele se refere ao texto que o profeta Davi, o rei, Davi havia falado nos salmos. Dizendo que sim, haveria um ofício vazio e que haveria necessidade de levantar uma pessoa. Então ele sempre anuncia que para que se cumprisse as escrituras. Aí nós vemos o próprio Jesus Cristo. Em João capítulo 6. Quando ele se anuncia como o pão da vida. Havia uma multidão acompanhando. Depois daquele discurso tão duro. Que eles tinham que comer da sua carne, beber do seu sangue. E muitas pessoas não receberam, não entenderam aquele discurso. Porque ele começou a espiritualizar. Ele começou a chamar-nos de uma responsabilidade. A Bíblia vai dizer no João capítulo 6, versículo 6. Meia, meia, meia. Eu sempre falo isso. Meia, meia, meia. João capítulo 6, 66. Que todos os discípulos se escandalizam e vão embora. Aí fica ali os doze. E Jesus olha para eles. E vocês também? O que vocês vão fazer? Vocês vão embora? Aí o Pedro. Mas onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos credo que tu és o Filho de Deus. O Messias. O Esperado. Aí Jesus falou uma palavra. Ele falou. Eu vos escolhi a vocês doze. Mas entre vós há um diabo. E depois nós vamos ver mais tarde de novo. Na oração sacerdotal. João capítulo 17. Jesus Cristo orando para os seus discípulos. Ele vai dizer o seguinte. Mas para que se cumprisse as escrituras. Convinha que eles tinham a ser traídos. Em todo o tempo Jesus Cristo não deixa mais para a gente entender. Isso aqui são mistérios de Deus. Para a gente entender. Se realmente houve uma manipulação de Deus. Porque Deus em todo o seu poder. O Deus que tem todo o poder. Que tem acesso aos corações dos homens. Que faz o que ele quer. Que é absoluto. Que é divino. Quando ele decide acontece. Ele mexe com os homens. Mexe com a história dos homens. Então manipulação de Deus. Agora você vai ser a bola de ver. Sim. Eu te criei para isso. Para você levar o meu filho na cruz. E tu vai morrer. E tu vai para o inferno. Mas assim. É o que eu falei aqui. Eu acredito que são duas etapas. Como o pastor Kleber falou aqui. Assim como Judas. Pedro também. Jesus previu que ele ia trair. Ele falou não. E ele traiu. Mas ele se arrependeu. Então. Por isso que eu estou separando em duas partes. Judas trair. Foi o grande acontecimento. Mas ele não se arrepender. Aí eu acho que é exclusivamente. É fracasso. Entendeu? Então por isso que eu respondi. Os dois. O mal necessário é um fracasso. Na primeira parte. O mal necessário. Na segunda parte. Um fracasso. Concordo com o pastor. E ainda mais. Se Deus. É o Deus manipulador. O Deus que preveu tudo. O Deus que já. Preparou. Vamos dizer. Desculpa a palavra que vou dizer. Me compreendo o que vou dizer. O Deus que preparou. O laço. E a morte do Judas. É assim que eu quero. Por que que Jesus Cristo. Viria na contramão. Ele que não tem desarmonia com Deus. Dando uma oportunidade para o Judas. Há uma contradição totalmente. Eu vou prestar para um break. Termina a conclusão. Chegando dizendo. O que tu viesse fazer aqui. Meu amigo. Será que Jesus é tão falso. De chamar meu amigo. Estou dizendo. Tu não é meu amigo. Desde a eternidade. Eu já te construí como meu inimigo. Tu vai me levar para a cruz. Não tem. Então agora eu chamo de amigo. São aqui. Muito grande. Essa parte aí já dá uma pregação. Já dá uma pregação aí. Por isso que eu digo que a gente aprende muito aqui. A gente aprende muito bem. Olha o primeiro bloco estourou. Eu vou precisar para um break. Um rápido intervalo. O papo só está começando. Não sai daí. Antenados. Vai para o intervalo. E volta já. Já. Antenados. Perguntas. Como a gente tem sempre recebido muitas perguntas. Do Brasil inteiro. Tanto pelo telefone. Como pelo Facebook. É muito importante. Já agradeço a Deus. Pela sua presença. Pela sua participação. Lembrando que esse programa vai para o nosso canal. Que temos lá no YouTube. Tem uma lista enorme de programas. Você pode rever esse programa. Participa. Compartilha. Dê um joinha. Curte lá. Queremos que você também seja um evangelista. Um evangelista do Antenados na geral. Divulgue aí nas suas redes sociais. Muito bem, pastores. Agora que eu quero jogar aqui uma pimenta. No meio do programa. É uma perguntinha aqui muito interessante. Porque todo mundo aqui jogou Judas no inferno. Mas há uma polêmica no meio teológico. Em relação à salvação de Judas. Uns dizem que foi para o inferno. Outros dizem que ele pode ter sido salvo. Meu Deus. Mas assim. É interessante. Polêmico. Porque nós não fazemos parte da Santíssima Trindade. Então a gente não sabe o que aconteceu ali naquele período. Até porque o próprio Cristo salvou um cara que estava na cruz. Lá no último fôlego de vidro. Não sei nem como é que foi essa salvação. Como é que foi esse mistério. Mas a pergunta é o seguinte. Judas era um ativista. Trabalhava muito. Às vezes ele não tinha tempo nem para comer. Percorria toda a Galiléia e Judéia a pé. Evangelizando de cidade em cidade. Pregava um Cristo vivo, real. Pregou o Evangelho e tantos outros. Mas não foi salvo. Como isso é possível? Será que todas as pessoas que se suicidam. Elas já estão decretadas ao inferno? Porque há uma polêmica em relação ao suicídio. É muito grande. É muito grande. Então como é que a gente pode interpretar essa salvação de Judas? Eu, graças a Deus, hoje eu estou aqui como apresentador. Não vou botar a minha opinião aqui. Eu não vou botar Judas no céu nem no inferno. Mas o que vocês acham? Em relação a essa polêmica da salvação de Judas. Olha aí. O suicídio é uma atitude condenável pela palavra de Deus. Agora, a salvação é algo que nós não podemos definir. Decidir, aliás. É porque seria estranho chegar... Tu está no inferno. Eu vou dizer que o Adriano está no inferno. De acordo com a palavra, a gente tem indícios. O suicídio é o quê? Ele é um homicida de si próprio. E a Bíblia diz que o homicida não herdará o reino de Deus. Então, o suicida, é o que eu creio. O suicida, como eu interpreto a palavra. O suicida, na verdade, ele está cometendo um ato de homicídio contra ele mesmo. E é o último ato dele em vida. Então, eu não vou dizer que ele está no inferno. Mas o maior indício é que esteja. Diz, por exemplo, se o cara vive a vida inteira santa. De repente, ele comete até um deslize. Já está no inferno por esse deslize. E Deus vai desconsiderar toda a vida que ele viveu. Todo o testemunho que ele deu, se de repente ele cometeu... Porque deslize a gente tem. Às vezes, a gente comete deslize, se arrepende e não morre nesse momento. Mas você já tem um coração arrependido. Se comete um deslize. E aí Deus vai enviar o cara para o inferno porque foi um deslize no meio da morte? Sim, porque eu não conheço a história do outro ladrão da cruz. Ele estava ali sendo crucificado por um pecado. Mas eu não sei como é a história dele anterior a isso. E se ele teve uma vida muito legal... Vamos criar, conjecturar. Uma vida muito legal e cometeu algo que levava ele para a cruz e não se arrependeu. Então, a questão é ter a oportunidade de se arrepender. Esse é o meu ponto. Mas o arrependimento é o quê? Também não pode ser uma coisa assim do coração dele com Deus. É um mistério, como a pastora falou. É um mistério que a gente não sabe como é que é. A Bíblia diz que nós precisamos ser firmes e constantes. O que é constância? É até o final. Ser fiel até a morte da tia com toda a vida. Exatamente. O suicídio, por exemplo. Vou dar um exemplo do suicídio. Ele pode tomar um veneno, vamos supor assim. Mas até ele morrer, ele pode ter consciência. A morte é o último. A morte é parar a vida. Acabou a vida. Agora, do momento do que você fez para morrer até morrer, leva-se um tempo. Pode ser imediatamente ou pode levar segundos, minutos. E nesse tempo é onde eu acredito que decida a salvação desse mistério. Pastor Pablo, nós estamos tentando entender se Judas foi para o inferno ou não. É isso, não é? O próprio Jesus Cristo o apresenta como o diabo. Ele não apresenta como o discípulo dele. É, mas apresenta Pedro também como o diabo. E se arrependeu. Para trás de mim, Satanás. Não, não, não. Ele não disse que Pedro era o diabo. Ele disse que naquele momento ele foi influenciado pelo diabo. Sim, sim. Ele não apresenta Pedro como o diabo. Sim, assim como o Judas. Mas Judas, ele disse que ele é o diabo, o filho da perdição. O próprio Jesus chama aquele filho da perdição. E mais uma outra coisa. Quando nós vemos a lei universal... Mas ao mesmo tempo ali no Jetsam, ele chama de amigo. Mas ele chama o filho da perdição de amigo. Tu me trai comigo? Beijo amigo. O amigo naquele momento era a oportunidade. A oportunidade. A oportunidade que Jesus está dando para ele. A oportunidade. O diabo é para o inferno e não arretar para ele. Olha aí. Está dando aí, apostolando. Está dando a oportunidade para o diabo se arrepender, cara? O que é isso? Pegar lá no inferno. Estou falando, esse tema é o problema. Esse tema é o problema. A Bíblia diz que ele estava todo o tempo sendo controlado pelo diabo. Não é? Mas isso aqui não quer... E eu vou me retratar aqui. Isso aqui não quer dizer que ele é diabo. Quando diz que ele é diabo, significa alguém que é controlado pelo diabo. Naquele momento que ele é controlado pelo diabo, na sua consciência, Jesus está dando uma oportunidade. O grande questionamento é esse. Se é um momento que ele é controlado pelo diabo ou se ele é do diabo, é um diabo. Predestinado a ser usado. Esse é o... Se é predestinado, a gente já vai defender aqui a predestinação e já muda toda a história de tudo. Naquele momento, Jesus está dando uma oportunidade para dizer, tu pode ainda se arrepender, tu pode ainda voltar para o bom caminho. Estou te chamando de irmão, de amigo. Mas ele não quis, não é? E, na verdade, tem coisas na Bíblia que não cabe a nós também, né? Entrar ali, que é mistério mesmo. Até porque, em relação ao suicídio, quem sabe existam pessoas que estão assistindo e estão passando problemas muito difíceis. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande para falar do suicídio, que de repente eu falo, não, se você se suicidar, mas quando você estiver pertinho de morrer, se você se arrepender, você vai para o céu. Por que Jesus se suicidou, então? Por que ele está falando que entrega a vida, mas ele não fez esse serviço? E o suicídio é uma... Se o médico, o cara tem um problema, né, de saúde, o médico fala, não coma isso, não coma aquilo. O cara come, ele está se suicidando. Aí ele não vai botar culpa em Deus. Ah, Deus me matou. A minha preocupação é a gente incentivar o suicídio aqui. Essa é a minha preocupação. Pastor Pablo, eu... Se você se matar, você vai para o céu. Eu estava escutando um testemunho de um amigo que me contou que ele conheceu um pastor, o pastor dedicado à obra, ele viveu para a obra de Deus, ele foi para um culto num dia de semana, para um culto de oração, ele ministrou o culto de oração, fez toda aquela cerimônia para que as pessoas chegassem a Deus, um culto de oração que nós estamos acostumados, e ele chegou em casa, já estava preparado a arma para ele se matar, ele se matou. Então, a gente precisa ter muito cuidado, isso que o pastor falou, que existem pessoas nesse momento que a gente está falando aqui, foi igual Judas, andou com Jesus, viu os milagres, participou dos milagres, viveu como um evangelista, falando do Jesus que ia salvar a humanidade, e mesmo assim, por um descuido, ou porque ele era predestinado a isso... Ou porque ele já estava perdido há muito tempo, porque vai dizer que ele roubava. Porque o coração dele já estava propenso a isso, e ele chega a via de fato que a gente está aqui tentando discutir se ele foi para o inferno ou não. O grande problema é a gente entender as pessoas, nós como pastores temos que ter um cuidado muito grande em relação a isso. Nós estávamos conversando aqui, antes de entrar no programa, sobre aquilo que o pastor vive, de traição, mas uma coisa que nós precisamos entender é ter o pensamento que Jesus teve. Em todo momento ele sabia que Judas era Judas. Judas não enganou Jesus. Judas era Judas desde quando nasceu, e Jesus sabia disso. Mas em momento nenhum, Jesus deixou de dar oportunidade para Judas. É o que nós precisamos como pastores, nas nossas igrejas, entender que as pessoas precisam de ajuda, de amigo. Nós precisamos ser amigos das pessoas. Uma das coisas que eu tenho pregado, o pastor Pablo, e pastores que aqui estão, é exatamente isso, tem momentos que eu cheguei na igreja querendo um abraço. Então você imagina quantas pessoas estão querendo, entrando na igreja, precisando de um abraço. E se ninguém me abraçar hoje eu vou morrer, eu vou me matar. A história do filme é para salvar uma vida. O menino entra na igreja precisando de alguém para conversar e estava todo mundo muito ocupado. O pastor muito ocupado para dar gabinete, os líderes muito ocupados para atender as pessoas, ele entra ali, sai dali, pega uma arma, dá um tiro na cabeça. Eu quero abraçar aquilo que o pastor diz aqui, é muito importante, porque nós estamos diante de milhões e milhões de pessoas que estão nos olhando. Nós não estamos fazendo apologia ao suicídio. Eles precisam saber o que é o suicídio. Na lei universal, a lei que foi escrita por Deus, os 10 mandamentos, diz não matarás. Tem muita gente que tem algumas dificuldades de entender o que significa esse não matarás. Quando você vai procurar na sua essência, no originário, o que está escrito, não matarás, significa não assassinarás. O que é assassinar? Assassinar é uma matança feita de maneira premeditada. Algo que você preparou, algo que você maquinou. O que é um suicídio? Um suicídio é um auto-assassinado. É alguém que se programa, alguém que se prepara, alguém que tira a sua própria vida, que se mata e vai contra uma lei universal que está escrita ali. Então, nós não vamos fazer apologia ao suicídio. É algo que é refutado por Deus. Deus não aceita isso. O dom da vida que Ele te deu, sou Ele que tira. No tempo determinado dEle, o homem não tem direito de se auto-imputar, tirar, arrancar, castrar a sua própria vida. Agora, as razões pelas quais a pessoa vem a fazer isso, que seja depressão hormonal, que seja isso, que seja isso, nós não vamos entrar nesse mérito, porque, de repente, alguém ali vai dizer eu estou tendo uma justificativa, vou me suicidar hoje, eu vou para o céu. Muito bom, muito bom. Então, quanto ao suicídio, eu creio que o pacote foi fechado agora e com muita excelência, mas o que me traz preocupação é o que tu leu. O ativismo de Judas. Só que existem três homens que se destacam, não pelo que fazem, para Cristo, mas como se comportam com Cristo. Pedro, Tiago e João. A minha preocupação é os amigos de casa, os colegas aí, os meus co-herdeiros da labuta do Santo Evangelho, que estão aí se dedicando tanto à obra do Evangelho, mas perdendo a oportunidade de viver com o Evangelho, que é o Cristo que se fez carne, que eu conheço pregadores que não oram mais como oravam antes. Eu conheço cantores que não buscam mais na palavra como buscavam antes. Isso parece que pelo ativismo, pelo cantar tanto, pelo pregar tanto, que eles estão em comunhão com Deus. Mas o seu coração está secando dia após dia. E a chegar o momento de vender Jesus por 30 moedas, não está tão distante. Esse perigo é eminente. Haja vista que há pregadores que se venderam por dinheiro. Pregam hoje o que os pastores induzem a pregar, o que a igreja, o que a massa quer ouvir. Estão tão distantes de Jesus que não conseguem ouvir a voz dele dizendo meu filho, a mensagem de hoje para a minha noiva é essa, mas eles estão tão atrelados às 30 moedas de prata que perderam. Então a minha preocupação é essa, gente. Você pode correr o mesmo risco, você corre o mesmo risco que Judas e ir para o mesmo caminho que ele, se deixando distanciar da pessoa de Cristo. Que a obra de Jesus não te afaste dele. Então continue em comunhão, continue na consagração, continue na leitura da palavra para o teu crescimento. Porque eu, como pregador itinerante, eu já cheguei ao lamaçal de ler a Bíblia só para pregar. Gente, isso é horrível. Até que o Cristo Jesus me despertou dizendo eu não quero que você leia a Bíblia só para pregar, eu quero que você leia a Bíblia para aprender de mim, cara. Porque o que vai te levar a ser um bom pregador não é o que você sabe da palavra, mas é o quanto você vive dela. Então, meus amigos de casa, pastores, aproveitando o dia de ontem, se dedique à comunhão com Cristo, porque isso vai te dar a ferramenta necessária para continuar fazendo a obra dele. Interessante que existem algumas linhas teológicas, a gente não pode jogar a motivação de Judas, mas parece que havia uma expectativa no coração de Judas de que ele estava esperando o Messias. Só que o Messias que Judas estava esperando era, parece que, um temporal, o Messias temporal. Quando ele descobriu que Jesus não era o Messias quem ele esperava que fosse, aí ele... Ah, então, espera aí. Esse não é o libertador que eu estou esperando. Aí, quando ele descobriu que ele não era um libertador temporal, mas era um libertador de um reino espiritual, aí ele foi e parece que ele estava ali com interesse. Alguns teólogos afirmam que ele estava ali com interesse. Será que a gente pode definir Judas como um interesseiro que estava ali, moralmente, em busca de um sonho de ser o secretário do imperador, do futuro rei? Do revolucionário que é tomaturo de novo. Pastor Pablos, essa pergunta é muito importante, porque, na verdade, todos eles estavam ali com interesse. Não era apenas Judas. Quando se chegam na última... Estão descobrindo ainda tudo. Estão descobrindo. Quando chega a última ceia, a Bíblia diz que os irmãos Zebedeus, eles perguntam, Jesus, quem vai citar a tua direita? Quem vai citar a tua esquerda? Em outras palavras, quando você herdar o reino davídico, quando você se assentar, você governar sobre Israel, e aí, quem vai ficar a tua direita, a tua esquerda? Todos eles estavam ali com interesse, homens que eram pescadores, que estavam em vilarejo, que foram tirados de nada. Não é que de repente se tornaram figuras conhecidas. Era a chance da vida deles. Isso, era a chance da vida deles. Todos eles, não é? Então, eu creio que esse argumento é um pouquinho frágil para nós definirmos o Judas, não é? Mas eu volto de novo naquilo que os pastores disseram aqui. Ele teve a oportunidade do arrependimento. Sim. Ele não quis se arrepender. Desculpa, se a gente vira, vira, a gente volta. Estourou, eu vou falar também no próximo bloco sobre arrependimento, que tem uma perguntinha aqui que é muito interessante. Você que está assistindo, gostando, amando o programa de hoje, te indico a não sair daí. Pega só um café, um bolo, e volta para cá, que tem muito papo pela frente. Vamos para o intervalo, alternados, volta já, já. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenados na geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença aí. Eu sempre quando chego aqui, oro pela sua vida, pedindo que Deus te abençoe muitíssimo. Você é muito importante para mim, para a Rede Boas Nova, para todos que estão aqui presentes. Então, que Deus te abençoe, prospere os seus caminhos. Que Deus abra as portas para você. Que Deus te dê saúde, sabedoria, para você lidar com os seus problemas, lidar na sua casa, no seu trabalho, aonde você for. Que você seja sal e luz nessa terra. Receba aí a palavra do meu coração para a sua vida. Pastores, vamos lá. Tem aqui uma perguntinha, que é interessante demais, e tem a ver com o que a gente está falando. Com relação ao arrependimento, que a gente está tocando muito aqui sobre o arrependimento. Judas confessou o seu erro, de repente, não verbalmente, mas através de uma consciência pesada. A consciência pesada dele. Porque a iniquidade é quando o cara peca e não sente remorso, não sente nada. Ele está tão cauterizado que ele não sente nenhum pesar naquilo. Ele peca e continua pecando. Inico. Ele tem prazer no pecado. No caso de Judas, que pecou, parece que ele não teve prazer naquilo. Aquilo não lhe trouxe prazer. E a consciência pesou tanto que ele fez o que fez. Vocês acham que aquela consciência pesada pode ser um sinal de um arrependimento? Pastor, olha aí. Judas confessou o seu pecado para a pessoa errada. A Bíblia diz que logo depois que ele recebeu as 30 moedas, é que ele viu de fato, de verdade, que Jesus iria ser preso, iria morrer. E bateu na sua consciência. Agora, parece que os olhos se abriram. Gente, o que eu fiz? É o Messias. Era o Messias. Caiu a ficha, né? Caiu a ficha. Parece que caiu a ficha. É como se... Eu vou usar aqui uma coisa. Eu vou usar... Eu vou usar aqui algo que... Eu espero que os telespectadores vão me entender. A Bíblia diz que em todo o tempo, Judas está sobre o efeito da ação do diabo. Quantas vezes nós já vimos pessoas matar alguém e quando termina de matar, parece que a ficha cai. É como se a gente visse no mundo espiritual o diabo usando essa pessoa, chegando ao seu propósito, matar os seus intentos e depois, quando ele se afasta, a pessoa avosta a si mesma e não mais sobre a influência do diabo, ela cai real. O que eu fiz? O que está acontecendo? Eu vejo da mesma forma com Judas. O diabo toda hora influenciando ele pelas legalidades que ele deu para o diabo. É isso aí. Ladrão, mentiroso, traidor, o diabo operando, a última ceia, Jesus falando para o Judas. O que você tem que fazer, faça o de prece. Ele não está falando para ele, está falando para o diabo, na verdade. Você aposta e faz o que você tem que fazer através dele. Assim como Judas falou com Pedro, para trás de mim, satanás. Isso. Deixa eu continuar. Aí, quando o diabo se afasta, Judas cai na real. O que eu fiz? Eu fui autor disso, o mentor disso. E ele volta para os principais do sacerdote e ele fala o seguinte, pegam de volta a vossa moeda. Ele se arrepende. Ou ele confessa o seu pecado para a pessoa errada. Ele não confessa para Jesus. Isso que fosse o mal, isso que pesou na mente dele. Ou então, ele não se perdoava mais. Tem esse detalhe também. Tem também isso. Ele achava que não tinha mais perdão. Porque a gente vê muita gente assim, que mesmo Deus perdoando, ele não se perdoa. Então, ele preferiu escolher a morte. Ele se puniu. De repente, que se ele tivesse tido face a face com Jesus Cristo, como Pedro, teve a oportunidade. Sim, sim. Em João capítulo 21, quando Jesus Cristo vem, tu me amas, tu me amas, sim, tu me amas. As três vezes que ele chora, ele foi liberto de uma culpa ali. Mas Jesus veio para libertar ele de uma culpa. Mas ele foi um tratamento. Foi um tratamento para ele. Judas não teve essa oportunidade de estar face a face com Jesus, quem sabe, para ele poder ser liberto dessa culpa, falando face a face com Deus, o Messias, o perdoador. Ele foi confessar para a pessoa errada. Então, ele morreu com essa culpa, essa culpa dentro dele que levou para o suicídio. Na realidade, ele andava com Jesus, mas ele ainda não sabia quem era Jesus de fato. Com certeza. Porque às vezes a gente olha, a gente nos julga pelo nosso modo de pensar. Porque Jesus não olha como a gente olha. Jesus não olha com o olhar de julgamento, mas sim de absorvição. Judas, naquele momento, andou com Jesus, talvez seja por causa disso que a gente falou, ele talvez acostumou a andar com Jesus. Esperava um Jesus tão que viesse numa carruagem de ouro, um negócio louco, e chega um homem simples falando de forma simples. Talvez isso tenha afastado muita gente de Jesus, porque imaginam um Jesus extraordinário, assim, extraordinário que eu digo, formato extraordinário, mas Jesus é simples. Até porque ele quer... Eu li um livro que fala sobre isso, o perigo da intimidade. Por estar muito perto, ele começou, pô, esse cara é um cara normal. É comum. Olha as fraquezas dele, Lealdade e Deslealdade, é o nome do livro. É um africano, Dag Mills. É bem interessante esse livro. Ele vai falando assim, poxa, esse cara está falando de morte, esse cara está depressivo. Talvez tenha sido a avaliação de Judas em relação a Jesus. Ele está muito fraco para ser o Messias. Ele está dizendo que vão pegar ele, que vão matar ele. Começaram a olhar e ver Jesus muito depressivo, entre aspas, e falar, esse não pode ser o Messias. Muito normal, né? Muito normal. Eu quero falar um pouquinho agora sobre a extensão do amor de Deus, porque pode ser que alguém agora deve ter cometido alguma falha, que de repente ela está sofrendo com essa culpa dentro dela e ela não sabe como lidar com ela. E a extensão do amor de Deus eu acho que é muito importante. As oportunidades que Deus dá ao homem, você vê que deu para Judas. Se tu me trai com um beijo amigo, dando oportunidade, até no próprio texto fala sobre Malco, não é, Pastor Alain? Sim. É Pastor Alain, que aquele Malco ali, ele tinha uma responsabilidade, ele tinha um sonho, ele tinha um sonho no coração e o corpo dele tinha que ser perfeito, entre aspas, não podia ter falhas. E aí a orelha direita de Malco, que foi cortada, ia tirar ele de cumprir aquele sonho dele que era ser o sumo sacerdote. E Jesus vai, restaura a orelha do traidor, trazendo ele de volta aos seus sonhos, à sociedade. Então, assim, é importante a gente levar essa mensagem do povo. Isso é fato que o amor de Deus é algo extraordinário. A Bíblia mesmo afirma que o nosso Senhor diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Esse que vem a mim é dotado de arrependimento. Pastor Alain falou uma coisa que eu estou aqui me segurando para não dar lugar. Porque, realmente, Judas confessou o seu pecado para a pessoa errada. Se ele corre e diz, Senhor, eu te vendi, mas eu não esperava que eles fossem te matar. Porque, na realidade, a princípio, todos não tinham conhecimento pleno de Cristo. Todos achavam que ele seria o Messias numa linhagem de uma visão davídica, um rei que tomaria de volta o povo da mão do Império Romano. Todos só chegaram à compreensão do divino, do Messias, que veio de teor espiritual após a ressurreição e a apresentação de Cristo no seu corpo glorificado. Então, até então, todos tinham a mesma enquete. Será que é ou não é? Então, se Judas vem a Cristo, eu te vendi, fiz uma besteira, mas não é isso que eu desejaria. O Senhor falaria com ele. E o falar de Cristo, ou glória, a um coração de um pobre pecador, transforma. Essa culpa que levou Judas ao martírio da própria vida, ela seria dissipada, porque a voz do Senhor Jesus restaura a alma. Já vista que Pedro, após o falar de Jesus, então vai, cara. Ele talvez esperaria, ele vai me esculachar aqui no Linguajar Popular. Então vai, Pedro. Apacenta-me a ouvir. Ou seja, vai e continua o que eu te chamei. A alma de Pedro foi liberta de tal maneira que o cara vira um pregador que converte três mil pessoas. Então, Jesus, de maneira nenhuma, você que está nos ouvindo, importa o que você cometeu, indo ao Senhor com sinceridade, um coração de fato arrependido, jamais te lançará fora. ontem eu tive uma experiência. Ao lado da minha casa, uma jovem brigou com o seu esposo e tomou veneno. Tentou cortar os pulsos, não conseguiu, tomou veneno e começou a gritar e me chamaram, pastor Adriano, vem aqui, a fulana de tal, não vou dizer o nome por questão de ética, a fulana tomou veneno, mas ela estava gritando e eu vi ela gritando, me leva para o médico, não é isso que eu quero. Foi para o hospital, conseguiram pela agilidade, pelo hospital bem próximo à nossa casa, tomou os medicamentos necessários e está lá, está bem. Eu creio que no momento que talvez ela tomou, caiu o choque, porque é o que o pastor Alain disse, o gabiroto saiu fora, induziu ela a tirar a própria vida e depois que ela ingeriu veneno, agora eu me recuo e vou assistir a cena que criei, mas graças a Deus, ela foi na minha igreja aos dias atrás, ouviu a palavra, confessou a Jesus e eu creio que naquele momento o grande Senhor disse, há uma oportunidade para você fulana e ela gritou e Deus deu a oportunidade, pecou, corre para os braços do Senhor, que Ele jamais te lançará fora, Ele amou em pessoa. Será que isso não pode ter acontecido com Judas também? Caiu essa ficha nesse momento, por isso que a gente está falando aqui sobre a salvação de Judas, será que quando caiu a ficha ele não queria a morte? Só que ele não recorre a Jesus. A pessoa certa. Parece que esse remorso dele está embrulhado no orgulho. Mas até então... Porque tem gente que prefere a morte do que a... Mas pensa comigo, naquele momento ele não sabia que Jesus era o Messias, eu acho que a tristeza dele foi em fazer mal ao homem bom. Até quando Jesus morre, os próprios discípulos achavam, pô, acabou a história. Será que ele era o Messias mesmo? Havia dúvida também no coração de todos. Quando Jesus morre e não ressuscita. Isso, mas até esse arrependimento para com o homem bom, né? Quando se separaria a ele ao Messias, de fato, quanto Jesus era. É por isso que eu estou falando que ele não se perdoa. Porque existem pessoas que são muito rígidas com os outros. Então, quando ele erra, ele mesmo não se perdoa. Então, todo mundo pode perdoar ele, mas não interessa. Ele não se perdoa. Então, é por isso que eu acredito que Judas, esse remorso dele estava embrulhado também em um egoísmo, eu não sei, em um orgulho. Porque ele teria que se humilhar, pedir perdão, as pessoas iam olhar ele e lembrar que ele era o traidor. Tinha todo um futuro para ele olhar para frente tudo que ele iria sofrer pelos atos dele. Então, algumas vezes, não necessariamente é o remorso em si que faz uma pessoa morrer, se matar. Às vezes, é o medo de enfrentar a consequência dos seus atos. Ele prefere terminar por ali. Lembrando que depois do Jetsama ali, ele foi direto para a cruz. Então, não tinha nem como o Judas se retratar. Só se ele fosse na cruz. Não, tiveram oportunidade. No momento, aqui vens, amigo. Ali é o momento. Era ali que ele tinha que ter confessado. Não, mas o arrependimento foi depois. Depois que ele caiu a ficha. É, a gente também precisa salientar uma coisa. Até então, o Espírito Santo não estava atuando. O Espírito Santo, hoje, ele nos convence, ele leva para... A gente está aqui na história, né? O cara está lá na... Ele leva para Deus aquilo que a gente precisa, não é? A Bíblia diz que até o que nós falamos com Deus, quem faz essa ponte é o Espírito Santo. Naquele momento de Judas, não tinha essa... O cara foi direto para a cruz. Esse agente. Então, se ele não foi a pessoa certa, como que ele ia chegar ali e falar, gritar Jesus e Jesus ia ouvir? A gente precisa também salientar algumas... Eita, tema polêmico aqui. Já abriu uma outra linha aqui. Muito bem, vamos para um break. que tem mais um bloco. Vamos finalizar aqui com chave de ouro sobre Judas. O último bloco vai ser uma benção. Não perca, Antenados. Volta já, já. Quarto e último bloco do Antenados, na geral, falando sobre Judas Iscariote, o traidor. Será que ele foi salvo? Será que ele não foi salvo? Esse é o papo aqui de hoje. Pastores, vamos lá. Agora, pensando em nós, aqui, nós quatro, nós cinco, vivemos uma vida piedosa, um pastor que vive a vida piedosa, dedicada a Deus, com arrependimento. Será que, olha, aconteceu o que aconteceu com Judas? Vamos lá, olha aí. Será que o pastor pode trair e cometer o mesmo erro de Judas? Não o erro que ele cometeu, porque aquele foi um evento histórico. Mas essa traição de Jesus e o cara cometer esse suicídio, será que um pastor piedoso, amoroso, fiel, pode trair Jesus dessa forma ou não? Suicídio espiritual, muita gente já cometeu. Suicídio espiritual, muita gente já cometeu. Porque o que pregava, infelizmente, a forma que vive hoje... Consciente. Pessoas que davam testemunho de libertação da homossexualidade e hoje falam, não, não é bem assim. Calma aí. E os DVDs que vendeu? E as pessoas que compraram acreditando naquele... E as pessoas que deram crédito àquilo. As pessoas que receberam Jesus através daquela mensagem. Todo mundo... Gente dizendo que era ex-mendigo, que não sei o quê, contando história e agora vem com a maior cara de pau e dizia, ah, não, foi tudo mentira. Aí é aquele negócio. Os dois lados. O cara se arrependeu. Só que ele agora tem que enfrentar as pessoas apontando. Gente, cantor que eu admirava muito, até hoje admiro pela música. o cara falava que tinha síndrome de Down e foi curado. Aí depois veio e confessou, dizendo, era tudo mentira. Se arrependeu. Ele se arrependeu, só que ele leva um peso das pessoas não acreditarem na palavra dele. E agora? Porque ele fez uma vez e as pessoas têm esse receio dele estar fazendo de novo. É complicado. O nascido de novo pode desnascer? A Bíblia diz que tem que ser fiel até a morte. Fiel até a morte não é no estalar de dedos, é um caminho. Então, se durante esse caminho você perder essa fidelidade, sim, pode acontecer. Agora, a pergunta foi, um pastor fiel pode? Não. Se ele for fiel até a morte, não. Agora, se no meio da carreira dele, que não é fácil, a gente sabe disso, não é fácil. O pastor está falando que ele é um pastor itinerante. Quantas igrejas o pastor já foi? Que ele já viu coisas e falou, é possível que isso aconteça no meio evangélico. E a gente sabe disso. A gente que anda por aí, a gente que vai em vários lugares, vê cada coisa inacreditável. mas nós, que somos fiéis e continuaremos em nome de Jesus até a morte, pode ter certeza que não vai acontecer. Sabe o que que eu... Deixa eu fazer uma comparação bem rapidinho para passar para os amigos. Um cara de 30 anos de casado, ele pode cair numa cilada e trair a esposa e destruir o casamento? Pode. Uma pessoa com 30 anos de trajetória ministerial, em algum momento, pode fazer uma bobagem e destruir sua vida. Fidelidade. Faltou. Eu queria mostrar uma coisa. Com certeza, Judas deve ter começado bem. Eu estou falando com o pastor aqui no OFF. Ele começou pregando o evangelho entusiasmado, colocando as mãos, as pessoas sendo libertas, demônios saindo, Ele volta junto com os outros. Jesus, e nós fomos, pregamos, várias pessoas foram curadas, e Jesus fala, não se alegram por causa disso, mas se alegrem porque o vosso nome está escrito no livro da vida eterna. Ele continua de maneira certa, mas só que Ele era tesoureiro. Ele começou a ver que o ministério de Jesus não era um ministério tão pobre. Tinha dinheiro, estava entrando. muito dinheiro. Não poderia servir a dois senhores. Ele se perdeu para o outro senhor. Sim, e ainda mais, Jesus Cristo mais tarde vai dizer para eles, publicamente, Ele sabe disso, que Ele vai morrer. Ele vai embora. então significa que aquele que me rendia dinheiro e eu sou tesoureiro, eu estou ganhando dinheiro, estou pegando dinheiro fora, agora Ele vai morrer. Então, o que eu vou fazer? Melhor vender-lo. Vou ganhar mais dinheiro. Então, eu creio que aquilo que fez o Judas se perder foi a ganância, o amor ao dinheiro. Ele preferiu trocar o ministério pelo sucesso e por dinheiro. Ele se suicidou por causa disso. e eu vou abraçar aquilo que o pastor está dizendo. Tem muitos pastores, pregadores que estão se suicidando. De que maneira? Estão vendendo o ministério por sucesso, por dinheiro, por ganância. Não é? Prefere o dinheiro do que seguir os ensinamentos que ele já ouviu e que ele já pregou, que ele já sabe, mas ele sabe que esses ensinamentos vão ter que ter uma vida piedosa, uma vida de renúncia, uma vida sincera diante de Deus. Então como que eles não querem viver essa vida consciente, eu repito de novo a palavra, consciente, atos conscientes, eles precisam se desviar daquilo que eles pregam, daquilo que eles sabem, daquilo que eles ouviram e isso aqui é um suicídio porque é algo que é premeditado. Então verdadeiramente tem muitos pastores que estão cometendo o autossuicídio hoje, espiritual. Tem um minuto, Adriano. Concordo plenamente com o que meus irmãos falaram, infelizmente, hoje muitos já venderam Jesus por algumas moedas, por algumas convenções famosas aí e já cometeram suicídio espiritual. E a preocupação é que pode levar ao literal, uma depressão tão grande que o cara tira a própria vida igual o Kleber falou sobre um pastor que ministrou um culto em casa, se assassinou. Então a preocupação é essa, cuidado, cuidado, ele é muito melhor do que qualquer coisa que você pode alcançar aqui. Então cuide do seu relacionamento com ele. Não se venda não, vale a pena ser fiel ao Senhor e até o fim, porque é uma coroa da vida e a minha maior alegria em saber que é algo reservado pra mim é saber que eu me encontrarei com ele e ter o privilégio que Judas teve, mas abriu mão. Obrigado, pastores, pela presença de vocês, o papo foi uma bênção, tenho certeza que você também foi muito abençoado, Deus abençoe seu coração, sua vida, obrigado Brasil e um beijo grande, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri